O contrato que garante ao barco umbra das irregularidades, eu lembro que nós fizemos um ato na Praça Aradio Mólia. E pra surpresa de muitos, o secretário de transportes da época, que é o mesmo de hoje, por mais que o que possa parecer, o senhor Júlio Lopes, ele esteve lá pra ver se estava tudo bem com as barcas. E naquele momento ele veio falar com a gente, naquele momento ainda havia alguma possibilidade de diálogo. E eu falei, secretário, é um absurdo você, nesse momento, concordar com o fim da barca noturna. O secretário disse isso pra mim. Falou, mas freixo não dá lucro. Quem tem um secretário de transportes que pensa assim, não precisa de advogados de defesa. A CCR pode economizar dinheiro, não precisa pagar advogados de defesa. O secretário de transportes já faz isso muito bem, já defende os interesses da concessionária, da empreiteira, CCR, diga-se o passagem. E eu tô falando de empreiteira, porque essa é uma cidade, e esse é um governo, que quem governa são as empreiteiras. O governador e o prefeito são os gerentes dos grandes negócios. É isso que tá em jogo. A destruição da perimetral, quem faz é uma empreiteira. Não é isso? A barca é de uma empreiteira, a supervia é de uma empreiteira, o metrô é de uma empreiteira. Só pra falar, no que diz respeito, é questão dos transportes. Então, essa é uma cidade que está na mão dos interesses econômicos de meia dúzia de empreiteiras. Onde o poder público foi privatizado. Não foi a barca que foi privatizada. Foi o governador que foi privatizado. Foi o governo do Rio que foi privatizado. E junto com ele, a barca, o metrô, o trem, tudo que tem relação direta com a dignidade da população do Rio de Janeiro. É isso que tá em jogo. E aí, por fim, acho que tem que falar hoje aqui, são fundamentalmente os usuários, mas a gente não pode deixar de se posicionar. E eu já falei lá dentro do plenário, o Gilberto Tava e o Luiz Paulo também, dizer o seguinte. Essa, nós estamos preocupados com o patrimônio da marca. Nós estamos com o patrimônio público, porque é público. E tem que voltar a ser público. Não tem outro caminho. O contrato de concessão não foi cumprido pela concessionária. Em diversos pontos. Não tem mais o que debater nesse sentido. Tem que ali, não é retrocesso, é avanço. Porque hoje, e é importante que o Poder Judiciário que fica aqui perto, tente nos ouvir, né? Hoje, nós tivemos uma grande confusão nas barcas. Mas não foi provocada pelos movimentos sociais. Não foi provocada por esse ato. A grande confusão que nós tivemos na barca hoje, foi lá em Paquetá. Porque a barca não atendeu direito e não funcionou decentemente. Teve uma grande confusão. Mas não aqui. Aqui, desde o início da chamada do ato, era um ato pacífico para registrar um direito que a população tem. O direito ao transporte público e o direito à manifestação pública. Numa praça pública. É inadmissível nesse momento. Nesse momento, a minha equipe está já há três horas dentro do Tribunal de Justiça, tentando caçar e eliminar, que foi concedida por uma juíza ontem à noite, contra a S.A. É verdade que a juíza não...